Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, combinado, não sai caro. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Vem, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Acertou, Massulo! Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG com a assinatura da Pioneira. Aqui estamos nós, eu aqui e você aí. Parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Nesse consagrado dia, chamado Dia das Lembranças, quinta-feira, dia de TBT, 20 de junho de 2024. E nós estamos preparando pra dar tial para o mês de junho, passou rápido. E o BG já está no ar, viu? Essas são imagens ao vivo da nossa câmera, super câmera que fica no Pico da Bituruna. Hoje já tá ali com a sintonia ajustada e o foco para o bairro de Lourdes. Aí sim, aí mesmo, bairro de Lourdes, esse é o BDL, chamado BDL, gigante. Pega também um pedaço lá da Vila Mariana, aí um pedaço lá do Tinopão, olha lá. Aí a audiência, pipoca, menino! Show de bola! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando também um pedaço da Vila Rica, JK2 e ao fundo Vale Pastoril. Olha, o sol tá rachando lá, hein? Temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia entre 45 e 93%. Lembrando que, lembrando que, hoje, antes do solo começar o MG Record, por volta das 5h50 da tarde, começa o... 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 o que horário de verão, rapaz? O inverno, rapaz! Quando o inverno chegar... é... é... Hoje, por volta das 5h50... Ô, Bermiano, anota no seu... Despertador da agenda aí, quando é 5h50, você me ligar e me lembrar que tá chegando o inverno, que na hora que entrar o inverno, eu já vou vestir uma blusa de frio, onde eu te ver? Onde eu te ver? Hã? É o inverno, hein? Vem comigo, porque tem informação no ar. Você pode interagir com o Balanço Geral através do WhatsApp, DDD33997111443. Obrigado a você que tá com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook, e a você que nos segue no arroba TVLesteOF. Manda aí sua mensagem, foto, com uma lembrança, né? É, um... hoje é dia de lembrança. Manda algo de boa lembrança que você tenha. Qual que é a sua boa lembrança de hoje, Lamonier? Quando você não pagava conta. Essa lembrança é boa. É. Você... Quando você tinha cabelo. É uma lembrança boa. Mas... Mas hoje as pessoas sem cabelo têm espaço no mundo também. Pode. Pode até fazer imprante. É, mas gasta dinheiro. É. Qual que é a sua boa lembrança bebendo de hoje, hein? Nossa. Aí também sim, hein? O dia que ele comeu macarrão na chapa. Só lembra disso. É. Manda aí no DDD33997111443. Pra gente interagir. É isso. É o novo modo do jornalismo. É infotenimento, né? Vem comigo. Vem comigo. No. No. Obrigado.